Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que da Rússia, a presidenta Dilma Rousseff disse que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, explica até quarta-feira ao governo brasileiro as denúncias de espionagem. A partir de outubro, as empresas já podem se cadastrar para dar aos seus funcionários o Vale Cultura. As primeiras regras foram divulgadas hoje. Você vai ouvir também que começou a operar comercialmente hoje a usina hidrelétrica de Giral, em Rondônia. Estas e outras informações daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!